A gente estava gravando um vídeo agora para o YouTube e falando sobre o segredo mesmo das pessoas bem-sucedidas, né? E eu entendi, eu aprendi que toda pessoa bem-sucedida, ela começa com o que ela tem, mas ela começa. Ela não espera passar crise, ela não espera nada disso, até porque crise não vai passar. Essa passando logo vem uma outra. Eu não me lembro de um ano na minha vida que nós não vivemos uma crise. As crises são permanentes e é na crise que o dinheiro troca de mãos, né? Mas o segredo das pessoas de sucesso é que elas fazem acontecer. Ontem ainda falando com o Anderson Hidalgo, um amigo meu, falou que o segredo é a ação, a atitude, é querer fazer. É fazer acontecer. E as pessoas deixam passar a oportunidade que ficam esperando o momento certo, ficam esperando quando eu tiver condição. Meu amigo, você não vai ter condição se você não começar, tá? Você nunca vai ter condição. A vida sempre vai te arrumar algumas coisas que serão mais prioritárias no momento e você não vai conseguir fazer o que você tem que fazer. Então a minha dica pra você é, comece com o que você tem. Silvio Santos não começou grande, né? Todo mundo conhece a história do Silvio Santos. Você já deve ter visto aqui no Instagram também, algumas imagens do início lá da Havan do Luciano Hang. Era uma lojinha muito pequena, como muitas da que você vê na sua cidade. Mas olha o tamanho da Havan hoje. Eles começaram com o que eles tinham, né? Eu conheço uma senhora que começou fazendo salgadinhos pra festa em casa. Hoje é dona de um grande restaurante. Mas ela começou com o que ela tinha, que era apenas a sabedoria e o conhecimento de como fazer salgadinhos pra festa. Divulgou isso para os amigos e hoje é dona de um grande restaurante. Não tente começar grande. Não espere o momento pra você começar grande. Quem começa grande é monstro. Você tem que começar pequeno, porém com pensamento grande e objetivo bem definido. Sabendo onde você quer chegar. Então faça isso a partir de agora. Dê uma olhada na sua vida. O que você quer na sua vida? Você quer empreender? O que você sabe fazer? O que você tem na mão pra começar agora? Você pode começar nos seus horários de folga? Você pode começar, por exemplo, durante a noite? E com o passar dos dias, essa coisa vai crescer. Eu tenho certeza que você vai conseguir largar o teu emprego pra viver daquilo que você ama fazer, daquilo que você sabe fazer. Mas comece com o que você tem. E lembre-se, quem começa grande, quem nasce grande é monstro. Pessoas normais nascem pequenas, mas com pensamento grande e sabendo pra onde quer ir. Me siga aqui no Instagram pra receber todos os nossos conteúdos. E não se esqueça, hein? O canal do YouTube também tem vídeo novo. Dê uma passadinha lá. Forte abraço, pessoal. Abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau.